Eu diria o seguinte, para começo de conversa, todos nós produzimos melatonina, todos nós deveríamos produzir, o que acontece é que nós não respeitamos o ciclo claro e escuro, nós ficamos expostos à luz durante a noite, muitas vezes não porque somos obrigados, mas porque procuramos, isso aqui, a TV, então o ideal seria que nós conseguíssemos respeitar o ciclo claro e escuro, dessa forma nós produziríamos melatonina adequadamente, a suplementação ou qualquer coisa do gênero estaria descartada, para o indivíduo que pensa em fazer administração, enfatizo, procure um médico, essa é a recomendação, não faça uso por conta, não faça uso por conta, existem alguns preceitos básicos como dito anteriormente, ela deve ser tomada à noite, Eu já vi gente no Instagram, por exemplo, meu querido, que fazia treino pesado, crossfit, circuitos, tal, não sei o que, e tomava 10mg de melatonina durante o dia, querendo se valer da ação antioxidante, né? Mas isso é extremamente danoso ao organismo, é uma aberração, porque se você toma 10mg, que é uma dose cavalar durante o dia, quando a melatonina cai nos seus diversos sistemas corporais, a célula do seu fígado, a célula do seu rim, Todas as células, elas vão entender que é noite, mesmo sendo dia, e consequentemente, elas vão se preparar para um período onde teoricamente, né? Você não deveria se alimentar, você deveria estar em repouso, então você tem mudanças nos sistemas, porque você está sinalizando para eles que você se encontra no período do dia que não condiz com a realidade. Então, a dica é, não faça uso desmedido, procure orientação médica, não vá na onda de amigos, não vá na onda de alguns lugares, de alguns blogs, de algumas pessoas que não sabem o que estão falando, que não prezam muito pela ciência, né? Uma galera que se baseia muito na questão empírica, não, mas eu tomo e não sinto nada, ah, né? Não, a gente tem que se basear em ciência, então, cuidado, procure orientação, quer tomar porque tem um sono inadequado, acorda várias vezes ao longo da noite, não quer fazer uso de outro fármaco, né? De um fármaco propriamente dito, como um benzo diazepínico, ou um zolpidem, o popular zolpidem para indução do sono, não quer fazer uso desse tipo de coisa? Procure um médico, essa é a recomendação, procure um médico, ele vai te direcionar, te orientar e se ele achar necessário, ele fará a receita para que você obtenha, então, a melatonina. Não compre a esmo, não tome a esmo, não faça isso, porque você pode provocar uma bagunça no seu organismo, né? Por se tratar de um hormônio, é necessário cautela, não é um suplemento alimentar, como nós já colocamos no início lá, né?